Mas que cara de pau, eu tô achando que você não é normal E depois do que fez, ainda tem coragem de vir aqui outra vez Se derramando em pratos, a fila andou e de outra alguém já tô gostando E vem que eu te avisei, não foi só uma, nem duas e nem três Se o desacreditou, jogou meu coração no lixo, veio outro e reticou Chara, bebezinha, vai ser difícil encontrar ontem com mim Depois que ela estragou, te derrampera a punição, a juve secou Chara, bebezinha, vai ser difícil encontrar ontem com mim Depois que ela estragou, te derrampera a punição, a juve secou Chara, bebezinha, vai ser difícil encontrar ontem com mim Depois que ela estragou, te derrampera a punição, a juve secou E cê fala, Guilherme Te derramando em pratos, a fila andou e de outra alguém já tô gostando E vem que eu te avisei, não foi só uma, nem duas e nem três Se o desacreditou, jogou meu coração no lixo, veio outro e reticou Chara, bebezinha, vai ser difícil encontrar ontem com mim Depois que ela estragou, te derrampera a punição, a juve secou Chara, bebezinha, vai ser difícil encontrar ontem com mim Depois que ela estragou, te derrampera a punição, a juve secou Chara, bebezinha, vai ser difícil encontrar ontem com mim Depois que ela estragou, te derrampera a punição, a juve secou E cê fala, Guilherme